Fala tudo, tá ligado que essa aqui é mais boa do bravo do Raffienses, né? Por que não comer? Fala tudo, tá ligado que esse povo não conseguem playback Eu quero te dizer e vou te amar I can't be right to say this way with me I can't do it, she's like the country to start I can't do it, I can't be the one that's on his heart Vai ouvindo aí, vai curtindo aí Esse aí é o DJ Ravels de Volta Redonda O mais bravo do vídeo novo Vamos lá, vamos lá I can't do it, go Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.